Ai que saudade de ver a boiada E isso vem contribuindo para que o Querópolis seja conhecido Não só aqui na nossa região, mas a nível do estado Felicidade Mamãe, oh mamãe Tô ansiosa pra sentir seu cheiro Gosto do seu tempero, nunca me esqueci O milho assado e o curau fresquinho Adoro seu franinho feito com piquinho Papai, oh meu pai Quero tomar o leite na tigela Com a farinha d'água, jacuba daí Sigo com Deus guiando o meu caminho E amanhã bem cedinho eu tô chegando aí Papai, oh meu pai Tô voltando Mamãe